Doce Nome Doce Nome de Jesus Doce Nome de Maria Enviai-nos Vossa Paz Vossa Luz e Alegria Estrela Azul do Dalma Farol do Nosso Dever Livrai-nos do Mal Calma Ensina-nos a viver Doce Nome de Jesus Doce Nome de Maria Enviai-nos Vossa Paz Vossa Luz e Alegria Estrela Azul do Dalma Farol do Nosso Dever Livrai-nos do Mal Calma Ensina-nos a viver Doce Nome de Jesus Doce Nome de Maria Enviai-nos Vossa Paz Vossa Luz e Alegria Estrela Azul do Dalma Farol do Nosso Dever Livrai-nos do Mal Calma Ensina-nos Vossa Luz e Alegria Doce Nome de Jesus Doce Nome de Maria Enviai-nos Vossa Paz Vossa Luz e Alegria Estrela Azul do Dalma Farol do Nosso Dever Livrai-nos do Mal Calma Livrai-nos do Mal Calma Ensina-nos a viver Doce Nome de Jesus Doce Nome de Jesus Doce Nome de Maria Enviai-nos Vossa Paz Vossa Luz e Alegria Estrela Azul do Dalma Farol do Nosso Dever Livrai-nos do Mal Calma Ensina-nos a viver Livrai-nos do Mal Calma Livrai-nos do Mal Calma Lindardo do Mal Calma Enviai-nos do Mal Calma Dereує-nos do Mal Calma Mirai-na-no Mal Calma Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto